Gasta a mocidade, gasta dinheiro que não é seu Pra ganhar esse dinheiro, seu pai foi que gemeu Trabalhando dia e noite, da própria vida esqueceu A luta não foi brinquedo, mas o velho não correu Do filho comer a carne, o seu pai ossurrueu O que o pai ganhou lutando, brincando, o filho perdeu O conforto do mocinho, foi o pai quem conquistou Carmangui a cor de vinho, foi o velho quem pagou O filho está esbanjando o dinheiro que o pai guardou O dinheiro é de quem gasta e não é de quem ganhou O prato é pra quem come, não é de quem preparou Confio ter vida mansa, o seu pai não descansou Tem anel de formatura no dedo de algum doutor Com a marca registrada de um pai trabalhador Cada pedra desse anel é uma gota de suor Existe filho ingrato que pro pai não dá valor Deixa o velho exigido com cansaço e muita dor Tem filhinho de papai que no pai não tem amor Quando o pai vai dar conselho, escuto o filho dizer O senhor me foi no mundo, eu não pedi pra nascer Só quero gozar a vida, não me no mundo sofrer Quanto filho no palácio, joga pai do quarto fora Tem filhos sem coração, só esperando a hora De arrumar um asilo pra mandar o velho embora